Então vamos falar sobre o episódio número 5 aí de Titãs, segunda temporada, e pô, que episódio, hein? Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno, eu não sei que eu espero que todos estejam bem por aí. Então sexta-feira, dia 4 aí de outubro, tivemos mais um episódio de Titãs, que foi o episódio de Deathstroke, episódio do Exterminador, né? Com título Exterminador, hein? E eu achei bem legal esse episódio, eu achei bem interessante. O último episódio, que foi o Ghosts, que mostrava lá o Aqualad morrendo, né? Nós tivemos um flashback e terminava esse flashback com um cliffhanger até, né? Com um gancho pro próximo episódio, que ia mostrar o que aconteceu ali envolvendo até o Jericó, o Dick indo atrás do Jericó, né? Jericó, o filho do Slade, do Exterminador. Só que esse episódio de agora, o episódio 5, ele não continuou o flashback que mostrou no episódio anterior, ele continuou o que aconteceu no episódio 3, que foi quando o Jason foi lá raptado, né? Sequestrado, na verdade, pelo nosso querido Slade aí, né? Nosso querido Slade. Mas eu achei interessante essa dinâmica de você não simplesmente já contar tudo ao mesmo tempo, né? Porque deve ser bem interessante esse ponto que envolveu o Jericó na história aí, né? Porque essa é a grande mágoa dos titãs, que acredito que tenha levado a dissolução do grupo, né? O primeiro grupo. Mas antes de eu entrar nas minhas considerações, gostaria de convidar os amigos a fazerem suas compras na Amazon. Inclusive, eu tô fazendo assim, eu pedindo por favor, implorando, pra você fazer suas compras na Amazon, através do link que está aparecendo na sua tela, que é o pixicom2ex.me barra caverno morcego. E também aproveita aí e já se inscreva nas redes sociais do canal que estão aparecendo aqui. Deixe sua curtidinha, bem como se inscreva neste canal se você é novo ou novo, porque é prioridade sempre falar sobre Batman, Titãs, Coringa, Mulher-Gato, Batwoman... Aqui rola de tudo do universo do Homem-Morcego. Então, bora lá! Então, bom, o episódio já começa bem interessante ali com o Jason, então, lá dentro do seu cárcere privado, lá com o Doutor Luz e o Exterminador, né? Eu gostei dessa caçova que o Jason deu no começo ali no Doutor Luz, né? Mostrando que o Jason também é um Robin fodão, assim, né? Ele é chato às vezes, mas o Jason é um Robin foda. Todos os Robins são fodas, né? Vamos ser honestos aqui. Que, inclusive, ele usa os polegares dele. Ele desloca os polegares pra ele poder tirar, né? A algema que tá lá, né? A algema ou, sei lá, qualquer coisa que tá ligando os braços dele ali amarrado, né? Eu achei legal essa parte, né? Mas o lance que é a presença do Exterminador com seu uniforme ali. Nessa série tá uma coisa que, olha, a galera reclamou do uniforme dele, ele achou que tava muito deadshot, mas vou dizer pra vocês, pessoal, eu acho que de todos os Slades que apareceram até então em séries, filmes e etc, eu acho que esse Slade aí tá o melhor. A presença dele só, assim, usando aquele uniforme, a maneira como o ator fala, assim, eu tô achando muito bom. E o série do episódio, o resumo do episódio, é os titãs, então, tentando achar o Jason, né? Enquanto o Jason tá lá amarrado e sendo mantido lá pelo Slade, o Mutano, então, vai contar pra todo mundo lá que o negócio ferrou, né? Que o Jason foi capturado pelo Doutor Luz, até que os titãs descobrem que, na verdade, quem capturou é o Slade, né? Na verdade, os treinadores estão em parceria com o Doutor Luz pra fazer um plano pra acabar com os titãs. Em paralelo, um pouquinho que a gente vai ver também ali são aqui as questões envolvendo a Ravenna, né? Até a Estelar, ela volta a trabalhar junto com a equipe, né? Ela tava tendo uns probleminhas pessoais dela lá, do planeta da onde ela vem, né? Ela tendo seus compromissos em relação ao planeta que ela veio, né? Tamarã. E o papel dela dentro da série, que também é essa relação com a Ravenna, né? Porque a Ravenna tá tendo um problema com seus poderes agora. Ela tá tendo aquele lance de usar sombras, né? Tipo quando a gente vê na animação, assim, sabe? Então, esse núcleo, assim, que a gente vê da exploração dos poderes da Ravenna tá interessante, então eu tô curtindo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse episódio é que o Dr. Luz foi pro saco, né? O Slade resolveu acabar com ele e matar e terminar a parceria dos dois, né? Porque o Dr. Luz tava meio que enchendo o saco em relação ao plano do Slade, né? O Slade tá fazendo tudo aos poucos pra acabar com os titãs. O Dr. Luz quer acabar logo, né? Que não quer essa palhaçada de sequestrar não sei quem. Quer matar todo mundo e resolver a parada, a rixa que ele tem com os titãs. Tanto é que ele fala pro Slade, ó, se dane aí, eu vou resolver essa parada e matar todo mundo. E o Slade viu que o cara vai destruir o plano deles, né? E resolve, então, matar o Dr. Luz e acabar logo com esse negócio. É uma pena eles terem acabado já com o Dr. Luz, né? Terminado com a presença do vilão dentro da temporada. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma maneira, assim, de você demonstrar o quão frio pode ser o Slade pra chegar no plano que ele quer chegar, né? Ele é o cara que faz coisas absurdas pra realmente cumprir aquilo que ele precisa cumprir. E, bem, pro Slade dar prosseguimento do seu plano, ele acaba tirando o rastreador que tem no Robin, né? Tal qual o Dick tinha também, que foi mostrado na primeira temporada. Ele coloca o rastreador que tava no Jason e deixa no corpo do Dr. Luz. Pra chamar atenção nos titãs, né? Os titãs iram até o corpo do Dr. Luz. E o Exterminador trazer o jogo dele, né? Que ele quer que a galera dos titãs devolva a filha dele. A Rose tá desde o segundo episódio com os titãs e o Slade sabe disso, né? Então, chega esse momento onde eles têm que decidir se eles vão entregar a Rose pra pegar o Jason. Ou não. Parte de titãs querem que entregue, né? Que até a Dona e o Hank, eles, os dois, querem se livrar da figura do Slade junto aos titãs, né? Eles querem esquecer. Realmente, o Exterminador foi um grande problema pros titãs no passado. Ao passo que as outras pessoas, os titãs, o Dick, a Dona, até a Estelar também, dizem que não, né? Não dá pra entregar uma menina pra um maníaco, né? Pra um mercenário, assim, e tá tudo bem, né? Então, é interessante esses conflitos. É interessante como os conflitos vão aumentando. Ao passo que até a Dona chega pro Dick e fala, ó, depois que a gente resolver essa parada, você vai acabar com os titãs, tá? Aí, de novo, a gente entrou nesse problema aqui, Dick. Você fica insistindo nessa parada e não dá. Então, essas discussões, esses problemas que eles estão tendo, assim, são interessantes no decorrer do episódio. E aí, entra o momento que o Dick, como líder, tem que fazer alguma coisa, né? E eu achei interessante a resolução dele. Já que tá todo mundo reclamando do que fazer, o que não fazer, que não pode ter titãs, e que o grupinho dos novos titãs, ele tá meio chateado também que eles estão sendo colocados de lado, né? O Dick meio que assume a responsabilidade de resolver essa parada sozinho, né? Então, eu vou conversar com o Slade, eu vou resolver essa parada, eu tenho meu plano aqui, eu vou tirar vocês da jogada, porque eu sei que isso tá afetando todos vocês. E aí que a gente entra na cena final, onde nós temos uma batalha do Dick e da Estelar também, que ela aparece do nada ali, né? Pra ajudar o Dick, né? Porque ela sentiu que o Dick tava meio que armando ali, né? E essa batalha eu achei bem interessante, até o momento onde, na verdade, a gente vê o Jason lá, todo amarrado com bombas, né? Porque o Slade ali resolveu armar uma com o Dick também. Até eu gostei da batalha, eu só achei que ainda as coreografias, elas estão, sabe, meio lentas, assim, quando os atores vão dar os golpes, assim, parece que tá tudo muito, sei lá, não tá aquela fluidez, assim, que a gente vê geralmente em filmes, e até algumas séries um pouco melhor. Tipo a série do Demolidor da Marvel, eu sei que é uma galera, a galera vai ficar putíssima comigo aí, mas se acalme, meus amigos. Às vezes criticar não quer dizer que eu tô odiando tudo aqui. Mas algumas batalhas, por exemplo, na série do Demolidor da Marvel, eram bem coreografadas, bem rápidas, assim, era bem legal. Aqui eu tô sentindo que não tem muita fluidez, às vezes, as batalhas. Exceto quando entra nos momentos onde nós temos os dublês fazendo as lutas, né? Mas ali, como a câmera tava um pouco mais próxima, assim, eu não conseguia ver os dublês, assim, os atores fazendo as cenas de ação, né? Por isso que talvez não tivesse tanto gingado, assim, fosse uma coisa mais rápida e coreografada muito bem. Mas ainda assim, não tira o aspecto que eu achei muito legal, essa cena final, assim, desse episódio especificamente, do Dick lá enfrentando o Exterminador, né? Pegando lá a prova de balas, colocando lá, se protegendo e o Slade atirando, né? A Estelar também, com os poderes dela se protegendo das balas e também dando cacete no Slade. Ficou bem interessante. E a cena final aqui, que é o Jason caindo do prédio e terminou de uma maneira, assim, que a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai sobreviver ou não. Ficou bem interessante. Eu achei até que no final, talvez, sei lá, a Estelar ia revelar o poder dela de voar, né? Ia pegar o Jason, mas ficou em aberto, né? Só que eu acho que é o seguinte, né? A cena terminou de uma maneira bem legal, assim, o Jason caindo, né? E o Dick gritando, não, meu Deus, não sei o quê. Mas o próximo episódio é o episódio do Superboy, né? O Connor vai chegar, então, aí nos Titãs, ou pelo menos dentro da série. Será que eles vão usar o Superboy pra salvar o Jason? Eu acho que não. Eu não sei se, talvez, o Jason possa morrer ali. Porque eu não sei se eu gostaria muito, assim, Porque eu preferi o Jason sendo, sei lá, morto de outra maneira. Na verdade, eu não sei se eu queria que o Jason morresse de qualquer maneira. Não sei, né? Falar que eu quero que alguém morra também é um negócio muito complicado. É estranho falar isso. Mas vamos ver como é que vão resolver isso aí, né? Vamos ver como é que eles vão resolver esse lance do Jason se vai morrer, né? Ou não. Agora, uma coisa que eu acho interessante, assim, É como a gente vê que realmente o Slade é um puta de um vilão, né? E é um vilão que funciona muito bem enfrentando os Titãs. E eu gosto de pensar que, talvez, o maior vilão do As Noturna também seja o Slade, seja o Exterminador. Hoje em dia tem esse lance do Exterminador ser considerado um vilão do Batman, que eu acho muito errado, né? O Exterminador, de vez em quando, tem as suas rixas com o Batman. De vez em quando, eles se degladeiam, coisas do tipo. Mas, ainda assim, é só uma coisa a assinhar de vez em quando, né? Nada realmente que faça o Exterminador ser um grande vilão pro Batman. Ele, sim, é um grande vilão pro Titãs. Ele, sim, é um grande vilão pro As Noturna. Inclusive, o As Noturna surgiu durante uma história que envolvia o Slade como vilão. Então, é interessante colocar ele realmente como vilão deste grupo, o vilão do As Noturna. Porque o As Noturna é também um grande personagem, é um grande artista marcial. É um cara que sabe muito bem estar ao mesmo patamar do que é o Batman, por exemplo. E do próprio Slade, né? Então, eu acho que quando a gente coloca muito o Slade sendo só um vilão pro Batman, eu acho muita sacanagem, assim. Então, por isso que eu gostei muito desse episódio também, de ver o Dick versus o Slade aqui. Eu achei muito bacana. Eu tô muito confiante que quando a gente for ver o As Noturna aparecendo pra enfrentar o Exterminador, vai ser muito legal dentro dessa temporada. Então, é isso, meus amigos. Comentários, dados aqui sobre esse episódio. Foi muito legal. Acho que talvez o melhor episódio até agora dessa temporada. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo, se você assistiu, se você curtiu. Vem como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso. Até o próximo episódio do Titãs. Um abraço e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho